Fala pessoal do canal, Manoel Nara mais uma vez, aí pessoal Hoje estamos aqui com a TV AOC, pessoal, 32 polegadas, tá? O que aconteceu com essa TV aqui, pessoal? A TV que simplesmente não liga, não faz nada, tá? Não acendi nem a luzinha do stand-by ali, ó, ali embaixo, tá? Vou pôr uma tomada pra vocês verem aqui, pessoal Deixa eu mudar minha mesinha aqui de esquema Deixa eu plugar pra vocês verem aqui, pessoal, olha Olha lá, tô rindo a força E a TV não dá nem sinal, pessoal, olha Tá vendo? Então é o seguinte, pessoal Vamos tá fazendo uma análise de efeito da TV aqui E resolvendo o problema, tá bom? Eu vou abrir a TV rapidinho aqui e retorno com vocês já Então é isso, tá? Chega mais pertinho aqui, pessoal Fazendo aqui uma inspeção visual na placa aqui, pessoal O que acontece? Eu encontrei aqui um capacitor estufado, pessoal Olha só ele aqui, ó Esse carinha aqui, ele está estufado, pessoal Na placa ele é o C946, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai estar fazendo a efeito na troca desse capacitor aqui, tá? Da placa da fonte, tá bom? E posterior aí a gente vai estar verificando Esse atendimento vai estar ligando normal, tá? Vamos trocar rapidinho aqui, pessoal Deixa eu passar o modelo que vocês verem aí, pessoal Ele é um capacitor de... De 470UF e 25V, tá? 25V por 470UF, tá, pessoal? Vou localizar um capacitor assim aqui, igual a esse daqui A gente vai estar fazendo a troca dele, tá bom? Já retorno com vocês aí, já E volta aqui na bancada, tá bom? Vamos fazer a remoção desse capacitor, tá? Ele é o C946, tá, pessoal? Olha, ele está aqui, pessoal C946, tá? Vamos remover ele rapidinho aqui, pessoal Opa, subiu, né? Eu vou estar colocando no lugar dele, pessoal Vou estar colocando um... Um capacitor de 35V por 470, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal Vamos colocar aqui rapidinho Pra vocês acompanharem aí Vamos colocar aqui, pessoal Soldar ele certinho aqui Pra ficar bem legal É um serviço bem feito Bom, tá feito, pessoal Tá? Então A TV OAC aí, modelo 32, né? A TV ficou inoperante, pessoal Não acendia nem o stand-by, tá? Então, ou seja Fazendo uma análise aqui Visual na placa da fonte dela aqui E eu encontrei esse capacitor estufado, tá? O C946, pessoal Fiz a substituição, tá? Vamos ligar na placa da TV lá Na TV lá, tá bom? Tem que ligar, pessoal Vamos lá Pessoal, então é isso, tá, pessoal? Vou passar um modelinho da TV pra vocês agora, tá, pessoal? Desculpa aí, meu Não ter passado pra vocês aí É um modelo LC32W053, tá, pessoal? É uma OAC 32 polegadas, pessoal Então, após a gente trocar e efetuar O capacitorzinho lá, pessoal Vamos colocar Vamos bater o dedo no power aqui, tá? Tem que ligar, pessoal Bati o dedo no power aí, pessoal Vira aqui É o último Então tá aí, pessoal, tá? Mais uma TVzinha aí Recuperada pela gente aí, pessoal Tá bom? Modelo 32 LC32W053, tá, pessoal? TV inoperante aí, ó TV inoperante, pessoal Pode trocar o capacitor aí, ó O C946 E a TVzinha vai voltar a funcionar, tá, pessoal? Sem mistério Então é isso aí, pessoal Quem gostou, deixa um like aí E até o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus aí, todo mundo Tchau 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 Tchau